Quando eu já estava desacreditando no amor, você apareceu pra mim. Eu me lembro com todos os detalhes o momento em que você surgiu na minha vida e preencheu um espaço que eu entendi que sempre foi seu. E não é um juramento ou uma aliança que vão eternizar o que nós temos, mas sim aquilo que sentimos desde o nosso primeiro encontro, o sim para nós. O sim para o amor, para o companheirismo e para a amizade. Meu amor, você é um homem maravilhoso, inteligente, bondoso, cuidadoso, gentil e que me conquistou com seu jeitinho mais do que especial. Você é meu amigo, meu amante, meu eterno namorado, meu amor. Com você, eu posso ser exatamente quem eu sou. E assim eu finalmente descobri o que é se sentir plena ao lado de uma pessoa, o que é amar tanto e ao mesmo tempo se sentir livre e leve. Enfim, você é aquele que me completa, às vezes até de uma forma estranhamente perfeita, né? Leitura de pensamentos um do outro é a nossa especialidade. E por tudo isso, sim, te digo sim, mil vezes sim, eu quero me casar com você, viver todos os dias da minha vida ao seu lado e construir juntos a nossa família. Te amo para sempre e cada dia mais, se é que isso ainda é possível. Para você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar E permitir Nesse mundo tão virtual Não é comum dizer que nos conhecemos via WhatsApp Foi assim Vim ao Instagram Depois veio Me adiciona no Whats Trocamos alguns minutos de conversa E logo estávamos combinando de sair para lanchar Dias depois Logo no primeiro encontro Saímos para um lunch fit No fim da noite Indo te deixar em casa já na despedida Rola o beijo Se roubar do recípro Até hoje é motivo de brincadeira entre a gente Tinha certeza Que você era diferente Não é à toa Que comemoramos o aniversário de namoro No dia do nosso primeiro encontro Prometo continuar sendo seu parceiro Tanto nos bons Quanto nos maus momentos das nossas vidas Não tenho dúvidas de que você é o amor da minha vida Você é tudo o que sempre quis em uma mulher Estar com você É suave É tranquilo E principalmente feliz Você me faz muito bem E prometo fazer o mesmo por você Tchau No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que aprendi vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Isca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feitos sinos Trilho a infância Terço o berço Do seu lar Em nome da lei Vos declaro casados E portanto podem se beijar Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Física ao nosso Canadá E portanto podem se beijar Obrigado.